7 minutos TORNEIO DE HAPPY Se liga Sonic Vou te deter como se você fosse mais bem make-up no barilhinho Agora segue ligando e eu vou lhe pro batalha Porque esse ano você vai virar borrada Vou te borrar mais que sua mãe da zussura Embora se você não acontecer vai pro dentista Agora vamos lá, mãe da puta com uma lista Porque agora você vai virar uma puta Aula 7 Agora o make-up Só se você mais uma, agora nenhum Agora o make-up sum Agora o make-up sum Agora me chama de zoom Se mais rápido que eu tô Então fica quietinho Não falo nada Porque agora eu vou arrebentar a sua cara Me chama de The Flash Porque agora você vai virar o Big Blast Agora figuro Agora tu vai tomar na cara Agora agora vamos lá Sai a sua batalha Voltar nesse tempo ganhinho E a gente tem que me atende Primeiramente você tem que tá Porque eu nem cantando E a gente não aguenta Não sei se você vai conseguir Mas vamos tentar Conseguir Quem vencer E serão os próximos Vamos ver Se você gostou Deixar no seu like E depois tem que me arrebentar E não Porque eu nem canto Se inscreva no meu canal E deixe no seu like Então Eu sou um vídeo Tchau Me chama de zoom